Na hora da tristeza, por Emanuel, psicografia de Chico Xavier. Entraste na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento. Mágoas antigas surgem à tona. Experimentas o coração no peito, com o pássaro fatigado, ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance à tristeza inútil. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda. Para quem, uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a faixo estelar. Não te detenhas para relacionar de sabores. Segue adiante, e se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada, e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Assim seja. Tchau. Tchau.